Pessoal, vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês como que faz um setup para a central de gás. O setup é o equipamento, né? Eu tenho a central de gás aqui com dois botijões P45 e o setupzinho deles aqui é muito pobre. Só tem um reguladorzinho de gás aqui e duas mangueiras. Então, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Essa mangueira aqui nova, ela deu problema e vazou todo o gás desse botijão, né? Aqui tem as válvulas, né? E eu daí, beleza, eu cheguei aqui, vi que tinha acabado o gás. Falei, vou trocar de botijão, que eu deixo um sempre cheio. Quando eu fui abrir o botijão aqui, a válvula, eu abri, vazou aqui. Estava com problema da mangueira, até tive que substituir. Ou seja, eu acabei ficando impossibilitado de usar o gás pelo setup burro que fizeram aqui. Tinha que pôr válvulas, né? Então, o que eu fiz? Como esse tipo de equipamento você tem que substituir a cada cinco anos? Eu comprei um setup novo, que está aqui. Eu comprei um regulador novo, uma mangueira nova que está faltando ali, um manômetro para eu ver a pressão do gás e duas válvulas. Por quê? Eu posso fechar, no caso de dar problema aqui em alguma das mangueiras, eu fecho e consigo utilizar o sistema independente. Eu não preciso, entendeu? Ficar sem gás como eu fiquei. A minha sorte é que eu tenho um chuveiro elétrico aqui em casa ligado, né? No dos banheiros, eu consegui tomar banho. Mas realmente quem fez isso aqui, pela economia de dinheiro, fez um negócio que realmente não funciona. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Para a gente fazer essa substituição, é simples e você pode fazer em casa mesmo. Então, você começa a montagem do setup. Todas as roscas que você vai prender, você vai utilizar o veda rosca. O local que vende para vocês, equipamento, a venda e veda rosca. Aí você monta com o veda rosca, né? Então, vamos começar aqui para passar o veda rosca e montar o setup para ligar ele. Então, olha aí, gente. Está montado o setup. Setup inteligente, né? Liguei aqui. Está fechada a válvula. Está desconectado aqui. Posso trabalhar só com o botijão. Numa boa, vou abrir a válvula aqui para vocês verem o manômetro. Ó. Abri. Está marcando aqui. Quantos quilos? Quarenta e... Quarenta e três quilos. Tem de gás aqui. Né? É quarenta e cinco. Está cheio. Está aqui, ó. Estou trabalhando só com o botijão, né? Então, assim, o setup inteligente. Eu mesmo montei. Fiz os testes, não tem nada vazando. Os testes com sabão, né? E aí, está montado o setup de gás. Vamos lá.